Fala molecada, Geração Gamer 2 de volta com mais um episódio do nosso modo carreira no DLS 22 com GG2 Futebol Clube Olha só na tabela cara, um pontinho na liderança a gente assumiu no último episódio e hoje é o último episódio da primeira divisão São três últimos jogos aí que a gente vem sendo os três, é claro, garantimos a primeira posição e mais um título Vencemos todas as divisões até o momento Pra quem tá curioso, a artilharia a gente também tá na briga tanto com o Ben Eder quanto com o Vini cara, ambos aí sete gols E nas assistências o Vini tá liderando com sete, olha só os jogos que temos cara, é o Cagliari agora, depois temos o Sporting e a última rodada É nada mais, nada menos que contra o segundo colocado, é literalmente a final da primeira divisão Ai mosca não cara, a gente precisa adquirir muita grana ainda pra fechar os 70 mil pagantes do nosso estádio Que é o mínimo possível pra jogar divisão Elite Temos 982 moedas e cara, a gente tem a possibilidade de aumentar mais esse setor aqui ó E vamos ver o máximo que a gente precisa 1.075, exatamente 1.075 é o valor de moedas que precisamos pra conseguir os 70 mil pagantes Então se a gente vencer o jogo de agora, com uma certa vantagem, garantimos essa grana Esquema de sempre, tá curtindo, tá amando a série, chega fortalecendo no like Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e bora né cara Olha o nosso time ali, estamos na primeira posição, enfrentando o 15º na tabela Mano, muito na zona do rebaixamento Autores do árbitro tem, bola rolando Vamos lá GG2, nada de dar sopa pro azar mano, a gente vai conquistar mais uma divisão Chamavinga pega essa bola, já vai trazendo o time pro ataque Boa no Ben Eder, ele quer artilharia mas não é fominha Deu tapa no Vini, malvadeza, parou na mão, na defesaça do goleiro E vamos lá Ben Eder, capricha nesse escanteio, bola sobe, sobe André, André, André É gol do GG2, Benjamin André, gol do François mano O francesinho bota lá dentro, é melhor que o Mbappé, pelo menos aqui no GG2 Aí tem mais uma bola pro zapa, eles tentam, gol do empate sozinho Sozinho, a nossa marcação ficou só olhando, é o empate do Cagliari Pedro na falta, bateu direta pro gol, Schmeichel defende e já manda Ben Eder briga no alto, cai na falta, segue vantagem pro GG É com malvadeza, ele distribui ali no Rafinha, vai na passagem Vini, vai Vini Vamos esperar o nosso latera, nada, que isso Rafinha, botou pra sambar, escapou de mais um Grande jogada do nosso meia direita pro Ben Eder, vai sobrando o Camavinga Rede Gol do GG2, voltamos a ficar na frente numa jogadaça individual do Rafinha moleque Rafinha, distribui ela no Camavinga Apareceu o Ben Eder, toma ali na frente, vai Ben Eder, vai Ben Eder Tomou de novo, capricha, vai, bate uma, bate duas Quase zola na segunda, vem Eder, vai Ben, vai Ben, bate de longe, quase, quase encobre o goleiro Vai sobrar, vem Eder, vai sobrar, sobrou ele, toma o presente ali, é nosso Vamos, vem Eder, bate pro gol, falta nele, lesão E lesão, cartão vermelho, vem Eder lesionado, vamos colocar o Ricardo Matos Olha o Vini ali, cara, drama nessa reta final, perdeu um jogador dessa importância Vamos na bola, Ricardo Matos, dá pra bater no gol, hein, cara Dá pra caprichar ali no gol, vai, Matos Hum, meu Deus, meu Deus Cagler agora com uma menos, vai dar espaço pra gente, véi, ainda mais, né Mas só que, mano, que falta o Ben Eder vai fazer nessa reta final de campeonato Aqui, bola lançada, a gente chega junto, tem o tapa ali no cragno Goleirão deu de graça pro Bronk Vamos, André, bota no chão, Rafinha, agora por cima Agora, nossa, aí não, véi, muito forte Pedro pra encarar o OGR é difícil, mano O zagueirão do GG2 já tira Aí o Bronk lança o Matos Ricardo, o Matos na velocidade, tá com sangue frio, mano Entrou agora, tem muita condição pra correr, pra olhar pro Vini Pra cruzar na cabeça dele, Vini se o Júnior perde Vai acabar o jogo, a gente tirou o Vini também pra evitar uma lesão Ele tá bem cansado, fim de papo Deu GG2, cara, no sacrifício, mas deu E grande notícia, além da vitória, mano A gente tem agora o Dindin pra aumentar o nosso estádio Pra botar 70 mil Pra 70 mil pagantes, cara 1.075 moedas, já temos agora a capacidade E depois dessa divisão só falta 85 mil pagantes Pra divisão lendária Mas, mano, a gente já tem o passaporte, né Tá tudo no esquema Só falta juntar moeda pra arrumar algum reforço Pra próxima temporada Ben Eder tá lesionado A gente gastou 10 diamantes aí com o Vini outro dia Mas olha o do Ben Eder São 20 diamantes Aí, cara, vai acabar com todos que a gente tem Então, mano, vamos acreditar no talento do velho e bom Ricardo Matos Vamos curar o Vini com 4 moedas E 7 aí pro Rafinha também Pra gente ter o time pelo menos completo E aí, mano, vamos usar também Ah, cara, isso aqui a gente ganhou Treinador pra melhorar o overall do Ricardo Matos Ele melhorou o passe, mas segue com 60 O Sport ainda acredita em algo melhor pra essa temporada Mas a gente vai tentar apagar os caras aqui fora de casa Autoriza o árbitro Tem bola rolando e já tem bola quase sobrando Bola na área ali O Saiz tira Vai sobrando com o Nunes Adiantou pro Paulinho Chegou Bateu no canto Schmeichel Salva o GG2 Vai, vai Deu ruim Deu ruim Deu ruim Schmeichel Defendeu o goleiro Vai no capricho dessa bola aérea Rafinha tirou errado Camavinga briga hoje É, que isso, véi Que isso Onde essa bola foi? Schmeichel bate o tiro de meta Procurando o Vini Ele busca, ele respira aí pro GG Já meteu no Matos O passe, aliás O passe, calma lá Rafinha Vai encarar, vai encarar Encarou Chegou, cruzou Vini sozinho De voleiro André de cabeça Olha o Ricardo Matos Já viu o Vini Tocou pra ele Vamos, Vini Solta a bomba Na trave Explodiu ali O chutaço Do Malvadeza E ele volta ali Pra buscar Essa bola Recupera Já trabalha Tabela com o André Dele pro Mato Sobrou pro Vini Aí sim, bebê Nossa, mano A bola nossa Também não entra O jogo é lá E cá Tá um jogaço Porra Dominou o Esporte Vem Vai na marcação Não deixa Essa de cabeça Schmeichel Preparado Aí no escanteio Bola cruzada Primeiro pau Voltou No segundo É gol Do Esporte Gol Do Esporte Paulinho Eles abrem O placar Mano Olha aí Olha aí A gente tá perdendo E tá perdendo Provavelmente A liderança Também Cara, agora é ir Totalmente pro ataque Vamos lançar Uma bola lá Pra alguém Dividir no alto Ricardo Matos Ganhou Ganhou E tocou lá no Vini Ah, o juiz Acaba o jogo Fim de papo A gente tropeça Na penúltima rodada Acredite Se quiser, mano O nosso vice-líder Tropeçou A gente segue Na liderança 29 a 28 Mas agora É o confronto direto Aí vocês estão ligados A gente tem a vantagem Então do empate Mas, cara Tá faltando Alguma coisa Tá dando Saudade do Ben Eder Ih, mano 15 diamantes Agora ainda é muito A gente vai Com o Ricardo Matos Vamos recuperar o Vini Pra essa partida Deixar o cara Aí 100% PSV, mano Deve ser o PSV, né Me corrijam Se eu tiver errado Última rodada PSV vs GG2 A grande decisão O nome ali É genérico Mas eles tem um time Cara, até que Não tão forte Pra chegarem aí Ao acesso, né Pra divisão de elite Agora Temos que saber jogar Porque o empate Dá a gente, mano O empate dá o título Pro GG Já tem ligação direta Ali Michael pega Vamos tentar uma ligação Também direta Pro Ricardo Matos E ela funciona Aí o Vini Já bota na frente Chega na pressão Bateu de longe Manda pra escanteio Boa ligação ali Começou do goleiro Dele pro Matos Do Matos Pro Vini E o chute De três dedos Ricardo Matos Pra cobrar esse escanteio Olhou pra área Mandou no Xavier O Xavier tentou de voleio Mais um corner E dessa vez Vamos meter o nosso goleiro Lá na área também Vai pra bola Aí preparou O Xavier Daça O Xavier Bola por cima O Bronco não foi Tem os caras Aí é onde mora O perigo Essa bola aérea É um perigo Danado Pra nossa defesa Na trave Sozinho Livre Gol Gol cara Gol do PSV Mundo 1x0 Eles estão assumindo A liderança Na última rodada Olha aí O que eu falava Ben Rose Tira ali Xavier Já viu o Vini Vamos Matos Passa Ah cara O Vini errou o passe Ele não é de errar Esses passes Bola atrasada Ricardo Matos Briga Rafinha também Mas ninguém toma Tá com o PSV Agora com o Rafinha Manda lá na frente Vai Vini De casquinha no Matos É agora Vini passou E que bola do Ricardo Matos Não pode errar Vinícius Júnior Não pode errar Vini Júnior Não pode Não errar É gol Do GG2 Vinícius Júnior Vai botando A taça De novo Nas nossas mãos Cara O título Da primeira divisão Tá O mais emocionante De toda a série Até aqui Tirando a Champions League É claro Bola na área O GER Falhou Falhou Feio Schmeichel Salva o GG2 E a gente afasta Pra escanteio Vamos tirar o Camavinga Cansado Vai o Palmer No jogo Aqui é escanteio Vem bola dramática Ali na área Rafinha corta Xavier Não completa Não chegou nele Mas o Dani Rose Tira Voltou de novo Com os caras Bola de 3 dedos Lateral É nosso Mano Bola no GER Não dá pra brincar Meu zagueiro Já spana ela Pro Mai Steve Mai Não ganha André Tá ali no bote O Vini também Vamos Vini Vamos Tomou 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 Segue o fluxo Segue o lance Vai malvadeza Achou espaço Tem marcação em cima O cara não sai Do nosso pé Cara Derrubou o Vini Aí Dani Rose Pra cobrar essa falta Bate coxinha Já já a gente tira O Roberts também Aliás Coloca o Roberts Vamos voltar pro jogo Não deu velocidade Ali Vai Vini Vai Pressiona Retoma E tá Steve Mai Ele é artilheiro Ele entra sempre Pra fazer Milagre do goleiro deles Caraca mano Vamos colocando aí o Roberts E vamos meter o nosso goleiro na área É É coisa de louco Vamos lá Casper Schmeichel Bola do Steve Mai Pro Xavier Primeira trave Ele vai Ele ganha Ele cai mano Volta goleiro Volta goleiro Nossa o goleiro agora parou Ele tá devagarzinho Ele tá com calma Ele não tá com pressa Ele tá querendo me matar do coração Vai goleiro Não vou sair com goleiro nunca mais Desse jeito não Vai Vini Domina Steve Mai pediu Mas ele manda no Roberts Tentou o toque de cabeça Aí o André Vai acabando o jogo Vini Agora Agora pra matar esse jogo Vini Boa jogada Steve Mai Pode até bater Preparou Mandou pro Roberts Ai Bola muito longa Tem mais jogo hein Vamos ver quanto de acréscimo O lateral é nosso Pra respirar Segurar ali na frente Eles estão mexendo de novo Estão colocando mais jogadores Ofensivos Aqui o Xavier vai tentar dominar Essa até a linha de fundo Tá voltando de lesão Não tem velocidade Juizão deu 7 de acréscimo Pra mim matar do coração Dani Rose Vai chegando Vamos vai Tira pra frente Bate ali É pra acabar O título vai ser nosso Nunca perdemos uma divisão E não vai ser hoje E não vai ser hoje Cara Tem lateral Pra ter o drama Volta ali no nosso zagueiro Tranquilinho Vai na boa Sais Agora espana pro meio Acabou O título é do GG2 Conquistamos mais uma divisão E bugou Infelizmente Cara Não tá mostrando a cutscene do Caneco Ou vai mostrar agora Vai mostrar agora Não mostrou Cara que sacanagem Que isso Não tem a cutscene da vitória do título Que sacanagem Não teve a cutscene do título Mas a gente conquista Olha só o GG2 Na liderança Na liderança com 30 pontos O PSV Ficou aí com 29 O Genova com 27 Medalha de bronze Pra eles Infelizmente a gente não fez artilharia Mas fizemos a liderança Em assistências Tamo junto sempre Próximo episódio Cara Final aí Contra o All Stars Final essa Que a gente também nunca perdeu Que é o time aí Do campeonato A gente ganhou todos Cara Vamos seguir firme E olha quem tá no mercado Matheus Cunha Véi Brasileiro ali Mas a gente não tem grana pra isso Tamo junto É nóis Tchau